Opa, mas eu não acho nenhum, deixa eu ver aqui, vou pegar aqui, para abrir a porta da sala, ok, é o enderechado, então vamos embora, ok, entrei na casa, nenhum enderechado, primeiro para checar a temperatura, ai que susto, o cara está de lugar longe da minha cara, não, aqui está quente, então, isso é um lugar frio, isso é um lugar frio, vou para caralho, desculpa, ai que susto, aqui não tem nada, aqui não tem merda nenhuma, não tem merda nenhuma, sério, sem ver, aqui não tem merda nenhuma, a gente tem merda de fantasma, sabe, vai sim, bora, eu sempre toco nesse livro, quando eu vou dar um corte, velho, velho, eu quero tocar no meu gravador, velho, velho, eu to com medo pra caramba, o papel é a câmera, o que tem merda de câmera, velho, pega a antena, vinte e vara, e essa porra dessa panela, olha a câmera que eu tô aqui, eu tô conseguindo ver a mensagem, o que é eu tô sem cabeça por viado tô sem cabeça se cabeça velho não é para olhar daí não a câmera tem que estar dentro da casa não olha não sempre acho que é o capiroto velho eu quero ir o pão não 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 eu vou ouvir sempre atentos esse cara tá voltando e eu vou também voltando nossa dá pra correr tá alguma coisa aqui caindo gol gol não não vamos meu foi quente tá tá até que você também tem medo então vamos tô com medo pra caralho tô com medo que você também tem medo eu não eu não não eu não Já desapareceu. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo para caralho. Eu estou com medo. 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 a gente vai começar a cantar aqui E o que é isso? É isso mesmo É isso mesmo Não se torne, é isso mesmo Vê o que é isso? Vai mô Espera aí Vou parar de gravar, então tchau